Música Meu nome é Nias Silvino de Souza O meu nome é Nias Silvino de Souza Nascido aos 12 de fevereiro de 1938 Em Caratinga, Minas Gerais Eu comecei a trabalhar na usina em 60 Trabalhei 8 anos na companhia E a respeito desse episódio Eu quero ser mais breve, gente Que é devido ao tempo E também não tenho o tempo de falar É sobre a minha pessoa Então, no dia citado, 7 de outubro de 1963 Nós íamos render nossos companheiros no serviço E quando eu cheguei para trabalhar Encontrei aquele episódio ali Piquete Feito pelos trabalhadores da usina Então, eles não puderam, não deixaram o pessoal que ia trabalhar Entrar E ficou trabalhar as pessoas que iam sair de zero hora Ficaram retidos ali na usina por alguns dias E eu, então, chegando para trabalhar Fazia naquela ocasião um estudo sobre eletricidade E quando eu estava bem próximo à linha de ferro Da estrada de Itaminas Eu, então, fui Depois de algumas provocações das pessoas que estavam Fizeram o piquete Eles fizeram provocações aos policiais Então, daí surgiram as Surgiram o tiroteio Que convidou Com a Com a morte de diversas pessoas Inclusive Companheiros nossos Que estavam também para trabalhar Mas o que aconteceu? Eu estava estudando a minha Fazendo meu estudo De repente começou o tiroteio Uma bala e pegou No peito de lado direito E me cortou por aqui E Então, fiquei Nos dias Obrigado Eu fiquei alguns dias No Em tratamento E depois de alguns dias Em condição de trabalho Voltei ao trabalho E fui, então Esse episódio Teve fim Com a minha volta Ao trabalho E eu quero dizer o seguinte A todas Todas as pessoas aqui Auditório E comissão Organizador Desse evento E também Quero parabenizar Parabenizar Aos Organizadores Organizadores Desse evento Comissão da Verdade Que é a verdade? Alguém Certa vez Perguntou A alguém Quem é a verdade? Quem é a verdade? E talvez Nós não poderíamos Dizer Quem é a verdade Se nós Não pudéssemos Tivéssemos Tido Algum Uma coisa Para ser apurado Então Então Quer parabenizar Essa comissão Organizadora E seus participantes Ao Edinho Pessoa Que me ajudou Também Nesse episódio Nesse evento Levantamento Muito obrigado A todos O que quero dizer É o seguinte Que A minha palavra É só isso Agradeço Aos Organizadores Muito obrigado Obrigado